Estamos de volta agora às 7 horas e 44 minutos e amanhã, sábado, à meia-noite, termina o horário de verão. Os relógios devem ser atrasados em uma hora. E uma forte chuva nesta madrugada causou transtornos em Cunha. Segundo a Defesa Civil, uma ponte localizada no bairro Várzea da Gouveia desabou. Ninguém ficou ferido. Confira agora a previsão do tempo para hoje em toda a região. A aproximação de uma frente fria atinge o estado e podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. As máximas chegam a 26 graus em Santo Antônio do Pinhal, 28 em Caçapava, 32 em Ubatuba e 33 em Cachoeira Paulista. Essa semana, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que planos de saúde não podem fixar limites gastos com despesas hospitalares. Em São Paulo, uma empresa foi condenada e obrigada a pagar indenização de 20 mil reais a uma família de um paciente com câncer, que tinha um limite de internação estabelecido de 6 mil e 500 reais. A paciente ficou internada por dois meses e faleceu. E para falar um pouco mais sobre os direitos de quem tem o plano de saúde particular, nós recebemos no estúdio de São José dos Campos, Sérgio Werneck, diretor do Procon da cidade. Bom dia, Sérgio. Essa decisão do Superior só vale para aquele caso específico? Bom dia. Na verdade, essa é uma decisão bastante interessante, porque nós temos em muitos contratos que foram firmados anterior a janeiro de 1999, a possibilidade de limitações no que diz respeito à utilização de UTI e até mesmo no que diz respeito a determinados valores fixados. E essa decisão, na verdade, ela vem mudar essa nomenclatura que são previstas no contrato no que diz respeito a que o contrato é um ato jurídico perfeito e, consequentemente, a pacta subservando, ou seja, o que foi combinado é o que deve prevalecer. Na verdade, o consumidor hoje tem exatamente a sensação do que ele teve naquele dia em que ele assinou o contrato, ou seja, a garantia de assistência à saúde e não um negócio que passa a ser muito mais o interesse da empresa do que, na verdade, o interesse na saúde. E mesmo sendo proibido, em muitos casos, os planos de saúde ainda cobram esse valor adicional. Isso é um problema de contratos antigos? Exatamente, como eu disse. Isso é um problema de contratos antigos, porque a partir de 1999, já, por causa da lei 9656, que foi assinada em 1998, mas começou a vigorar a partir de janeiro de 1999, os contratos não podem mais impor nem limites e nem restrições para o prazo de atendimento quanto aos procedimentos que estão sendo verificados no atendimento ao paciente. Consequentemente, o problema existia principalmente nos contratos anteriores. Mas, com essa decisão, passa, então, a uma interpretação de que quem assinou um contrato, já é anterior a 1999, tem direito à assistência à saúde e não é um negócio que, na verdade, impõe aí, quando é bom para a parte, é interessante, e quando é bom para o paciente, deixa de vigorar. Na verdade, o contrato tem por obrigação atender e dar assistência à saúde do paciente. Consequentemente, é isso que importa e não o que está previsto no contrato. Então, quem passar por uma situação dessa, sabendo que é proibido, o que fazer? Todo mundo que tiver uma situação dessa, uma exigência em que, na verdade, foge da cobertura à saúde, deve procurar o órgão de defesa do consumidor para receber a orientação. E pela via administrativa, se não for resolvido o seu problema, como fez aí esse consumidor, deve, então, procurar o judiciário. E os idosos também têm uma situação delicada nos planos de saúde. O estatuto prevê que não pode haver a discriminação do paciente em razão da idade, mas isso ainda acontece. Então, o que fazer nesses casos? Principalmente acontece, no que diz respeito ao reajuste, para as pessoas com mais de 59 anos. Ninguém com mais de 60 anos pode ter reajuste por faixa etária. O contrato deve ter o reajuste por consequência da sua anuidade, mas não por faixa etária. E todo aquele idoso que, na verdade, tiver um reajuste, deve também buscar a ajuda. Nós aguardamos, inclusive, também uma decisão, no mesmo sentido, para as ações que estão ajustadas no que diz respeito aos contratos que foram firmados anterior à vigência do estatuto do idoso. Mas todo mundo que tem aí uma situação como essa, deve buscar a orientação para saber como deve agir no caso de um reajuste aplicado em decorrência da faixa etária para aqueles que têm mais de 60 anos. Então, a gente pode dizer que agora existem precedentes e que as pessoas podem procurar o superior ou o PROCON para entrar com um recurso a favor delas, não é isso? Exatamente. Essa é a grande vantagem dessa decisão. Ela começa a abrir um precedente para interpretar que o que vale, na verdade, é o que está vigindo, tendo em vista que os contratos, eles têm aí o pagamento mensal, portanto, ele tem aí uma renovação, vamos dizer assim, a cada vez que o consumidor paga. Existe sim uma data, base, mas que a essência do contrato é assistência à saúde dentro das normas que são de aspectos gerais. Essa decisão do nosso superior tribunal é muito importante para o consumidor e a gente espera que em outras situações, como no caso dos idosos, as decisões também sejam favoráveis. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Werneck, um bom dia para você. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Agora às 7 horas e 50 minutos, o carnaval terminou e o comércio está voltado para uma outra data especial, a Páscoa. Em Taubaté, os ovos já decoram as lojas e nem mesmo o aumento no preço do chocolate este ano tira o otimismo dos comerciantes. Tem para todos os gostos, sabores e tamanhos. A Páscoa já movimenta o comércio e os corredores dos supermercados em Taubaté. Essa loja aposta na diversidade e o estoque já foi reforçado. Nossa expectativa é o dobro do ano passado devido ao aumento de variedade de produtos, não só de ovos, mas de produtos de Páscoa também, caixas de presente. O otimismo não falta para os lojistas, que esperam um crescimento de 15% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O poder aquisitivo da população hoje já contempla esse aumento, o pessoal está ganhando mais, então isso não vai alterar não. A gente espera realmente o crescimento de 15% nas vendas deste ano. Doce mesmo, só o sabor do chocolate. Neste ano, quem quiser se deliciar vai pagar mais. Só os ovos de Páscoa estão 10% mais caros em relação ao ano passado. A questão toda desse aumento que provavelmente vai ter é em relação realmente à matéria-prima com efeito dos ovos de Páscoa. Então usa cacau, usa açúcar, leite e na época da compra pelas empresas, que foi mais ou menos em maio e junho do ano passado, realmente o preço estava no ápice, estava bem alto esse preço. E se tiveram que comprar num preço mais elevado, obviamente que isso aí vai ser repassado para o consumidor. Este pai já sabe que vai ter que negociar logo cedo com as filhas, que sempre escolhem os ovos mais caros. Eles vão pela embalagem, por causa do salto colorido, cor, não muito pelo chocolate. Mas para garantir que a Páscoa desse ano seja menos salgada, os consumidores sabem bem o que fazer. Ver qual está mais barato e quem tem criança, ver os brinquedos mais baratos. Eu acho que é pesquisar mesmo, comparar os preços e comprar. E atenção motoristas para os locais fiscalizados hoje por radares móveis em Jacareí. Os equipamentos estão instalados em três pontos da cidade, na Avenida Lucas Nogueira Garcês, no Jardim Esperança, na Avenida São Jorge, no bairro Cidade Jardim e na Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes, no Santa Cruz dos Lázaros. E depois do intervalo tem as informações do esporte, destaque para a vitória do Guaratinguetá fora de casa. E também a nossa agenda de empregos, acontece em regional, volta de volta.